Opa! E aí galera, de boa? Tutorial de hoje é um tutorial raiz, vai ser nesse formato, já que a correria tá grande e pra não deixar vocês sem vídeo, eu resolvi fazer esse vídeo nesse formato pra gente ir direto ao ponto, mas chega de enrolação. Tutorial de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer essa edição tá aqui a foto antes e depois da edição essa é uma edição bem bacana, esse tipo de foto é bem chatinho de editar mas vamos lá, chega de enrolação, vou redefinir aqui minha foto vamos lá, começando pelo painel básico primeiro eu vou analisar o que essa foto necessita ela tá um pouquinho estourada, tá sem contraste eu poderia vir aqui na exposição e baixar mais um pouquinho só que aí ela já perde muita informação nas sombras então eu não vou mexer na exposição e vou mexer aqui nos realces vou diminuir bastante aqui os realces e você pode observar que essa foto tá com bem pouco contraste eu poderia aqui, ó, aumentar o contraste mas o resultado não fica muito bom então o que é que eu vou fazer? eu vou diminuir aqui os pretos eu vou dar contraste, baixando os pretos e vou subir também um pouquinho aqui as sombras pra recuperar alguns detalhes, alguns detalhes do cabelo e alguns detalhes aqui da vegetação agora aqui em presença, eu vou aumentar aqui bastante a vibração e vou diminuir a saturação agora eu vou vir aqui em calibração e aqui nas sombras eu vou tirar um pouquinho da invasão do verde vou colocar aqui mais 12 mais 12 de magenta pra tirar um pouquinho da invasão do verde principalmente no tom de pele dela show de bola agora eu vou vir em tonalização dividida algo que eu gosto muito de fazer é colocar um tom quente nos realces e colocar um tom frio nas sombras tonalização dividida é isso e agora nós vamos no painel de curva de tons aqui na curva de tons eu vou criar três pontos um aqui nas sombras, um nos meios tons e um nos realces vou subir aqui esse primeiro ponto vou baixar esse ponto aqui que nós criamos vou dar uma leve subida aqui nos meios tons e é isso, aqui nas curvas de tons tá show de bola vou fechar essa aba e agora nós vamos dar aquele tom frio na vegetação eu vou fazer esse efeito utilizando o pincel mas antes que alguém diga ah, porque não utilizou o painel HSL vou te mostrar porque que eu não vou utilizar o painel HSL simplesmente porque ele não consegue atingir todos os tons de verdes da imagem se eu mexo aqui nos tons de verde da imagem eu não consigo chegar no tom que eu quero então eu vou utilizar aqui o meu pincel utilizando uma técnica que eu já ensinei aqui no canal mas eu vou falar novamente nessa foto vou redefinir aqui meu pincel vou criar um ajuste aqui vou apertar a tecla O pra ele me mostrar onde que o ajuste está pegando e sempre lembrando aqui máscara automática desativada pelo menos por enquanto já já você vai entender porque eu vou passar aqui não precisa de tanto capricho só cuidado pra não invadir muito a pele da modelo show de bola terminei aqui o ajuste agora eu vou vir aqui em máscara de intervalo onde está desligada eu vou selecionar a cor selecionei aqui cor agora eu vou vir com o meu pincel conta gotas e vou selecionar uma área que esse conta gotas vai fazer a leitura das cores dessa área e automaticamente ele vai adequar a minha seleção selecionei essa área e automaticamente ele já melhora a minha seleção agora basta eu fazer um ajuste fino vou devolver aqui meu pincel agora eu vou apertar a tecla Alt o sinal de Mais vai virar sinal de Menos máscara automática ativada e vou só tirar dessas áreas onde eu não quero modificar show de bola vou apertar agora a tecla O vou vir aqui em Saturação e diminuir tudo 100% e aqui eu já posso ver também umas áreas que ficou faltando vou corrigir isso e show de bola agora eu vou escolher a cor que eu quero deixar essa vegetação eu vou escolher um tom mais azulado esse tom aqui está bacana show de bola pronto, esse tom aqui me agradou e aqui eu posso fazer também um refinamento dessa seleção que eu fiz você vê que o verde está pegando no braço da modelo e eu posso melhorar esse ajuste aqui depois da cor aplicada agora eu vou dar uma suavizada na pele da modelo vou criar um novo ajuste vou vir aqui onde tem personalizado e vou escolher um pincel que é o pincel pele muito suave que é um pincel que eu criei mas basicamente ele diminui 100% da claridade e aumenta 100% da nitidez e ele deixa a pele mais suave ele vai deixando a pele mais suave já suavizei a pele do jeito que eu queria agora eu vou voltar aqui naquele primeiro ajuste que nós fizemos e vou aumentar um pouquinho da claridade aqui que ele vai dar mais uma realçada nessa vegetação e aqui eu vou aumentar só mais um pouquinho a temperatura só para a pele dela ficar mais amarela ficar mais agradável então vamos ver aqui antes e depois da edição uma edição rapidinha um efeito show de bola que dá para você aplicar nas suas fotos e para você que quer aprender mais sobre Lightroom eu vou deixar aqui na descrição uma aula gratuita que eu preparei onde eu explico várias técnicas do Lightroom que eu utilizo nas minhas fotos então acessa aí que a aula está show de bola link na descrição primeiro link aqui na descrição e o que mais que nós podemos fazer e o que mais nós podemos fazer nessa foto eu poderia fazer uma vinheta eu poderia vir aqui em efeitos e adicionar um pouquinho de vinheta na foto deixar esse fundo mais escuro também combinaria bastante com essa foto eu poderia também brincar com o meu pincel aqui criei um novo pincel eu aumentei aqui o contraste e vou passar aqui na roupa dela então é isso eu te expliquei a técnica e você tem que explorar explore o Lightroom que é um programa muito rico tem muita coisa aqui dentro do programa que talvez você não saiba e seja muito útil para o seu fluxo de trabalho para você aplicar nas suas edições então é isso galera se você gostou do conteúdo deixa seu like se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse então é isso aí tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí